E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo, quer dizer, eu tô começando mais um vídeo É o seguinte, eu, felizmente, chegou finalmente as minhas férias O problema é que eu tô sozinho, o problema é que ela ainda continua trabalhando Então eu fico aqui, ó, numa terça-feira de manhã, sozinho É um pouco estranho ficar sozinho quando a gente tá acostumado a viver junto, sabe? Tudo fazer junto, comer junto e tal, ontem foi um dia totalmente atípico Era minha companhia comigo mesmo E não tava gostando muito, sabe? Como eu tô sozinho, sem fazer nada, eu resolvi mexer muitas coisas que eu preciso fazer Muitas das bagunças que tem aqui em casa é minha Quando a gente fez a mudança das nossas casas pra nossa casa agora As únicas coisas que vieram foram minhas Eu tirei tudo que tinha no meu apartamento e trouxe pra cá E a Daia ainda tem muita coisa que tá na casa dela Muita caixa, tem muito bugiganga ainda que precisa me desfazer Mas sabe quando você tem aquele pontinho ainda de sentimental Que você não consegue se desgrudar? Eu tenho um sério problema com isso Tem um quartinho de visita cheio, lotado de caixas E esses cacarecos que a gente insiste em levar pra nossa vida Mas que a gente devia, né, desapegar O primeiro de tudo que eu tô fazendo e que vocês devem estar vendo aqui, ó É um notebook isso Que é um seu Esse notebook eu tenho há mais ou menos uns 10 anos Mais ou menos É um Sony Vaio Lindo, lindo, lindo Que eu adorava ele Ele tava encaixotado lá Eu acabei ganhando um outro notebook de uma marca e tal Então eu acabei me desfazendo dele Só que tem um problema Ele tinha muito arquivo aqui dentro Mas acabei não conseguindo ligar mais ele E eu precisava tirar Então foi como um amigo falou que se eu tirasse o HD Eu conseguiria ligar ele no computador Gente, foi um parto pra abrir esse notebook Sendo que eu acho que eu só conseguiria tirar uma tampinha dele E conseguiria tirar o HD Coisa que a gente aprende na vida Consegui ligar ele no computador, consegui salvar tudo Só que aí mora um grande problema Que é montar ele de novo Desmontar é muito fácil Desmontar é só desparafusar tudo O que você vê de parafuso você tira Só que o montar você tem que saber o parafuso certo No lugar certo E isso... Não faço a menor ideia E outra coisa muito legal de se lembrar hoje Hoje é dia 20 de dezembro de 2016 Faz exatamente 7 anos que eu pedi a Pequena Day em namoro É uma data que a gente comemora muito Todo dia 20 do mês a gente comemora Agora fechou o sétimo ano A gente até conversou e preferiu mudar a nossa data especial Para o dia do casamento agora Ao invés do dia 20 Até por causa que é uma sequência de datas muito seguida uma da outra Dia 17 é aniversário dela Dia 19 é o dia de noivado Dia 20 é o dia de namoro Dia 25 é o Natal Então são muitos dias acumulados Em apenas um mês Para se comemorar fora Que ainda tem meu pai Tem o irmão dela Então são muitas datas comemorativas ao mesmo tempo O que a gente vai fazer É mudar para o dia 2 de abril Que foi a data do nosso casamento E vamos comemorar lá Porém Não deixaremos de comemorar o dia de hoje Então o que a gente pensa O que todo casal pensa quando vai comemorar Comer O problema Não sei cozinhar Então Fazer uma surpresa que envolva comida Talvez não seja uma grande ideia para mim Posso acabar estragando tudo Então vou acabar esperando ela Para a gente tentar fazer alguma coisa junto Se der tudo certo Se rolar Uma coisa bacana Eu vou tentar gravar para vocês Para mostrar amanhã Tá bom? Então é isso Um pequeno aviso aí No dia de hoje Se você gostou Não deixe de curtir Compartilhar Se inscrever Curte a nossa página lá no Facebook Que estamos chegando a quase 400 mil fãs Tá? Se vocês conseguirem nos ajudar A chegar nessa meta Vai ser mais que incrível No final desse ano Um grande abraço E beijo para todo mundo Tchau!